Olá, aqui é o Filipe Cavalieri, produtor carioca, que fiquei radicado muitos anos na Bahia, onde eu vivi. A Bahia é um lugar muito lindo onde a gente vive, né? E é um prazer poder conversar com vocês a respeito do Rock Conexão Bahia. O Rock Conexão Bahia, eu acredito que ele tenha acontecido num momento muito especial e talvez esse disco aqui também tenha tido importância para que o Conexão Bahia acontecesse, que foi o LP do Flores do Bau. Na verdade é um EP, né? Tinha oito faixas, um Extended Play. E o Rock Conexão Bahia chegou num momento em que existia uma cena muito emergente, muito forte na Bahia, com várias bandas de rock, todas excelentes, isso é uma coisa que tem que ressaltar, todas as bandas excelentes, com estilos diferentes, algumas mais românticas, outras com a pegada de soul, outras com as pegadas mais funk, outras mais punk, outras com rock mais dark. Porque realmente é um leque de estilos dentro do rock, né? O rock é muito amplo. Eu acredito que tudo tenha começado, eu acho que o Moisés Ramsés, de antão, né? Moisés Ramsés de antão, ele e os seus hebreus, hoje Moisés Santana, querido amigo, jornalista, escritor, que me alertou sobre esse depoimento, eu acredito que o Moisés tenha feito o link com a garotada. E foi um disco em coprodução, nós desorganizamos, rateamos algumas despesas, eu cuidei da gravação, da burocracia, e o mais importante é que nós conseguimos um licenciamento desse disco, para uma gravadora nacional, a Continental. Isso foi muito bacana e foi exitoso, porque o disco, de certa forma, apesar de uma tiragem pequena e com a divulgação que eles não garantiam, o licenciamento, ele não garante uma divulgação, fica muito a critério, aos cuidados do produtor e dos seus artistas. Então, mesmo não tendo uma divulgação, como teria um disco popular, né, do gênero pop, de rádio FM, ele foi exitoso porque chegou em muitos lugares e abriu muitas portas. E eu considero isso um êxito, né? E o disco, ele ficou muito bacana, eu particularmente gosto muito do disco, de todas as faixas, de todas as bandas. Eu estou planejando agora, apesar de não estar conseguindo recuperar ainda a matriz da gravação. Eu estou planejando subir para o Spotify a partir do vinil. Eu tenho alguns vinil zero quilômetro e esse aqui, outro dia, eu comprei no Sebo, achei numa loja aqui no Rio. Mas eu tenho alguns zero quilômetro que não foram tocados e eu acho que vou fazer uma marcha a partir desse disco zero quilômetro. Dá um trato, né? Hoje nós temos mais recursos, principalmente nessa área de masterização. Deixar ele mais limpinho, mais pesado. Apesar que ele tem todo aquele vigor que está se buscando hoje, né? Ele foi gravado em analógico, ele tem uma pressão legal. E é o som que está se buscando novamente. Então eu só tenho a dizer que eu fiquei muito honrado, agradecido e participado desse projeto. O mérito é também totalmente dos músicos. Eles tinham já o seu som pronto, ensaiado. Foi uma gravação rápida. Eu acredito que nós fizemos... Gravamos base das duas canções de cada banda e depois no outro dia os vocais e o outro dia a mixagem. Então foi um disco que foi produzido muito rápido, dentro de uma energia muito boa. Esse disco depois deu também, a partir desse disco, e um pouco prejudicado por isso, uma outra gravadora local fez uma coletânea, que também foi distribuída por uma gravadora multinacional, que tinha mais links com as rádios. Como a gente sabe, na Bahia se paga 200 para você adugar 100, né? Muitas vezes acontece isso. Então nós sofremos um certo boicote nas rádios por conta dessa questão de jabá, de organização dos horários, dos playlists, das rádios, né? Isso rola até hoje. Faz parte do mercado. O mercado, a rádio é comercial e se cobra, né? Se cobra para tocar. E a gente não tinha esse cacife. Mas o disco foi exitoso, teve muita mídia espontânea, muitas matérias. E eu só tenho a agradecer a possibilidade de ter participado desse projeto, com esses meninos. Tá bom? Que agora são senhores roqueiros, como eu. Então é isso. Um abraço e felicidade para todos. Um abraço e felicidade para todos.